Em relação ao Ministério Público é um pouco pior, porque o Ministério Público, que teve muita agilidade ao lado do governador Sérgio Cabral na punição às manifestações, não teve a mesma agilidade na hora de punir o próprio governador. Nós fizemos algumas denúncias, apresentamos algumas vezes contra o governador. O Ministério Público não só arquivou, como não nos comunicou, como não tornou pública na internet as razões do seu arquivamento. Enfim, está muito longe da transparência tão dita e tão proclamada por diversos promotores na hora da defesa da PEC 37. E é hora de ser cobrado, é hora de ser cobrado. E uma das ações do nosso mandato foi em função do caso da Delta, onde nós perdemos, eles arquivaram, mas não nos comunicaram, começaram a cometer uma série de equívocos e nós estamos recorrendo ao órgão especial e ao Conselho Nacional também, as duas coisas.